Graças a Deus, igreja. É uma honra pra mim estar aqui também. É sempre bom, né? Comer uma comidinha brasileira e um calorzinho brasileiro que também é muito bom. Estou muito feliz de estar aqui. E antes de falar um pouco do que eu faço e do que eu já fiz, eu queria... tem algumas pessoas aqui que... já faz algum tempo que eu fui, mas eu sei que tem algumas pessoas aqui que oram por mim, que me apoiam em missões. E eu queria te agradecer. Eu não sei quem você é, mas eu sempre me deparo com pessoas que chegam, eu estou orando por você e às vezes não tenho oportunidade de agradecer. Mas se você é um desses, eu quero te agradecer pelas suas orações. Eu quero te agradecer pelas suas orações e por estar me apoiando nesse tempo. Quando eu tive já algumas experiências no campo missionário, que eu estava passando por algo e às vezes meus intercessores aqui sentiam exatamente o que eu estava passando, alguma coisa, entrava em contato comigo, um sonho, e eu agradeço a Deus. Amém. E quantos aqui já ouviram falar da Jocum? Por favor, levante suas mãos. Amém. Glória a Deus. A Jocum significa Jovens Com Missão. É uma organização missionária internacional. E hoje tem em todos os lugares do mundo. Hoje no Brasil, acredito que em todas as capitais tem uma base da Jocum. E algum tempo atrás, como meu pai falou, eu fui fazer uma escola de inglês dentro de uma base missionária. E nesse tempo eu aprendi inglês. E nesse tempo também, Deus tinha outros planos. Deus sempre tem outros planos. Você vai assim, Deus na verdade tem outros planos na nossa vida. O plano de Deus, na verdade, lá era não só que eu aprendesse inglês, mas ativar o meu chamado missionário. E quando eu cheguei naquela base missionária ali da Inglaterra, Deus me levou a fazer uma escola missionária, um treinamento missionário. E eu tinha o objetivo de fazer só essa escola, aí eu volto para o Brasil. Aí acabou, né, Deus? Aí não, Deus não acabou. Depois que eu fui na escola missionária, Deus me chamou para estar treinando outros missionários. E por alguns anos, três anos e meio, eu estive ali trabalhando na Jocum da Inglaterra. Chamada uma cidade chamada Happenden. E hoje eu estou passando um tempo novo, eu estou indo para uma base nova. E o que eu faço é treinar pessoas. Eu já estive fazendo vários treinamentos missionários com muçulmanos, com refugiados. Estou ali também na Uganda, na África, com mendigos, com prostitutas. E primordialmente treinando outras pessoas para missões. E essa é a minha paixão. O meu lema é amando Deus, discipulando pessoas e transformando nações. E eu acredito que eu já tenho visto nações transformadas. Porque sabe o que compõe uma nação? São pessoas. Então, quando você vê a vida de várias pessoas sendo transformadas, é parte da nação que está sendo transformada. Então, eu já tenho visto pessoas que Deus realmente transformou. Pessoas que estavam doentes, ou depressão, ou pessoas que... Vários testemunhos de transformação que Deus deu na vida de pessoas. Irmãos, eu já vou pedindo desculpa. Eu tenho quatro anos que eu estou fazendo missões. E eu tenho cinco minutos para dar o testemunho. Então, eu tenho muitas experiências do que Deus já fez, de milagres. Eu poderia contar pessoas que Deus tocou, que Deus fez milagres. Eu poderia contar também testemunho de pessoas que aceitaram Jesus de uma maneira que só Deus mesmo criou a situação. Eu poderia também contar os testemunhos de várias pessoas que eu tive o prazer e a honra de treinar. E hoje são missionários em tempo integral em algumas nações do mundo, como na Turquia e na Inglaterra. Isso é um pouco do que eu faço. E agora eu vou estar passando um tempo novo na minha vida, onde Deus está me levando para um lugar novo. Eu estou indo para a Jocum, da Holanda, especificamente Amsterdã. E eu vou estar fazendo alguns trabalhos lá. A gente que é missionário, a gente faz de tudo. Tudo que você pensar, que Deus mandar a gente fazer, a gente faz. Mas, primordialmente, a coisa principal que eu vou estar fazendo ali é trabalhando na Rua Vermelha. Quantos aqui já ouviram falar da Rua Vermelha de Amsterdã? Levante suas mãos. A Rua Vermelha de Amsterdã é uma rua muito conhecida no mundo de prostituição, onde nas vitrines das ruas as mulheres ficam e os homens passam e chamam. E é um lugar de concentração na Europa, onde toda a Europa vai e muitas pessoas do mundo vai, porque a prostituição é legalizada. Mas, desde que isso foi laizado, o país entrou em um momento, um tempo muito difícil. E, em 2003, uma jocumeira teve esse chamado, essa paixão, de começar uma casa de oração dentro dessa Rua Vermelha, que é essa Rua Vermelha, nesse centro de prostituição. E Deus deu um local. E, desde 2003, quando o louvor e a intercessão começou nessa casa de oração, muitas casas de prostituição começaram a fechar. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, tem muitas mulheres aqui do nosso país, muitas mulheres da América do Sul, do mundo inteiro, que vão para esse lugar, porque é um dinheiro fácil de prostituição. E Deus me deu oportunidade de estar trabalhando nessa casa de oração. Essa casa de oração, ela faz uma parceria com o evangelismo. Então, no momento que os intercessores estão orando e louvando na casa de oração, um grupo de evangelismo sai. E vão, alguns deles já estão lá há anos, então, eles já conhecem algumas das meninas. E algumas das meninas até já fazem parte do grupo que trabalha, né? É muito lindo. E eu vou estar fazendo parte desse ministério e outras coisas também. E o que eu venho falar é isso, né? Eu queria, uma coisa que eu falei no primeiro culto, eu gostaria de falar nesse novamente. Quantos aqui já nasceram no lar cristão? Por favor, levante suas mãos. Como eu, nasceu no lar cristão. Quantos aqui, desde novinhos, já sabiam que existia Jesus, levante sua mão. Certo? Maioria. Irmãos, isso não é uma realidade no mundo. Isso não é o normal. Eu saí daqui, eu pensava que todo mundo era assim, igual nós. Já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha um certo conhecimento, só não era aqueles crentes firmes, né? Igual tem aqui no Brasil. Tem uns que saem e voltam, sabem quem é Jesus, sabem quem é Deus, mas não é firme. Na minha mente, eu pensava que o mundo era assim, mas, irmãos, não é. Tem muitas pessoas no mundo hoje que estão morrendo, estão morrendo sem conhecer Jesus. E Deus me deu essa honra e essa oportunidade de ser um desses, que tem um chamado de ir e falar para Jesus. Existem muitas coisas que estão acontecendo no mundo que nós não estamos, nós não sabemos. Você sabia que existem nações, que existem sacrifício humano, sacrifício humano, que crianças são sacrificadas, existem países que têm muitas coisas horríveis acontecendo, crianças morrendo de fome, crianças que, mesmo os pais sendo crentes, eles não têm a liberdade de falar de Jesus. Eu conheço pessoas hoje na Europa que têm uma boa condição financeira e, pela lei, eles não têm o poder de falar de Jesus. Porque a lei não permite. E nós temos algumas coisas ao nosso favor. Nós temos a nossa lei ao nosso favor. Se você quiser falar para uma pessoa de Jesus, você tem a liberdade. E o mundo afora está se perdendo e alguns lugares nunca teve essa liberdade. Então, eu queria te encorajar a orar por missões. Amém? Eu queria te encorajar a orar por missões. Amém? Se você tiver mais um interesse de saber algo mais sobre a Jocum, sobre o que eu faço, eu te convido a... Podem estar em contato comigo. No final do culto, eu vou estar aqui também. E... Amém. Agora é a vez de vocês orarem por mim. Amém. 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 Obrigado.